Semana passada mostramos como foi o passeio na cidade histórica e a Sunset no hotel. No começo da noite, rolou uma festa com todos vestidos de branco e no final, um show com os moleques do Cone Crew Diretoria, que se acham os mais malandros da parada. Já no outro dia, a festa foi mais temática. Hoje vai ser a balada mais trash que vocês vão ter aqui em Porto Seguro. Eu quero ver quem vai sobreviver para contar depois. Encontramos o Amy Winehouse aqui, rapaz. E aí, tudo bem? They're trying to make me go to rehab, but I say no, no, no. E aí, tudo bem? Chega aqui, eu vou te mostrar o lugar mais trash de todos Chega aí, chega aí, é o mais trash que tem Realmente a Transilvânia de Porto Seguro é um lugar muito legal para fazer festa Falando nisso, semana que vem a gente mostra o que rolou numa festa fantasia Na última parte dessa viagem da ITS com a Forma Turismo